Tem que parar pra pensar. Céu azul em São Paulo, olha que lindo! Hoje é sexta-feira, gente, bom dia! Tá começando o nosso Vou Te Contar aqui pela Rede TV ao vivo. Então, se você quiser participar, o nosso WhatsApp tá aí e hoje você terá a chance de fazer muitas perguntas nesse programa. Se eu ouvi falar daquele caso que aconteceu, um verdadeiro paraíso, né, aqui no Brasil, um casal aqui de São Paulo resolveu passar férias e foi viajar para Pernambuco. Eu não vou falar o nome do hotel aqui, mas foi muito divulgado até. Aí, quando ela usou o celular, a esposa, né, do cara, ela viu que acendeu uma luzinha perto da TV. Quando ela foi ver, uma câmera. E eles estão com medo até hoje, porque certamente aquela câmera que flagrou noites de amor entre marido e mulher, naquele paraíso em Pernambuco, pode vazar. Ah, aquelas imagens podem vazar? E isso é crime, não é, doutor Gil Hortuzal, advogado criminalista, hoje aqui em nosso programa. Seja bem-vindo, bom dia! Bom dia, Claudete. É crime, tem que ser apurado, punido e condenado, viu? Bom, e nós temos aí ao seu lado o Marcos Bruno, que é um especialista em tecnologia. E hoje ele trouxe para mostrar para vocês onde pode estar escondida uma câmera, quer dizer, elas estão presentes em pequenos objetos. Até num crucifixo que tem aí no estúdio, na mesa, eu vi, ô Bruno, e tem uma câmera que a maioria das vezes é usada para o bem. Por exemplo, você tem uma criança e quer saber como essa criança vem sendo tratada em casa na sua ausência, você instala uma câmera, sem que as pessoas percebam que ela esteja lá. Ou até já salvou a situação de muitos idosos nesse país. Mas hoje a tecnologia está impressionante, hein, Bruno? Oi, Claudete, bom dia. É verdade, com o advento aí dessa modernização da tecnologia, existem mais de mil modelos de câmeras e a gente precisa tomar um cuidado, porque a câmera bem usada, ela salva vidas, mas a câmera mal usada, ela destrói vidas. Como o doutor bem disse, é um crime, um mau uso, mas usando ela de um jeito certo, as pessoas obtêm resultados muito bons. É verdade, e como você falou, salva vidas sim. Quantas reportagens nós já não vimos aí de idosos que foram salvos, justamente porque a família colocou naquele ambiente, onde o idoso ficava, uma câmera escondida. Mas hoje você vai ver, vai ficar impressionado. Agora, falando em ver, venha dar uma olhadinha aqui. Leão, nós vamos passar bem pra caramba no programa hoje, viu? E olha, tá quentinho esse prato, vem me contar aqui, Claudio. Claudião, assador, baixa aí pra ganhar beijo. Tudo bem? Tudo bom com esse ventinho gostoso, esse céu azul? Sexta-feira, dia de churrasco no programa. O que você tem aqui que tá tão cheiroso, tão bonito, tão quentinho? Esse é aquele arroz delicioso que eu levo sempre pros meus bufês, né? Meu Deus, esse sempre faz parte, né? Sempre faz parte. Eu diria que é tipo uma paella caipira. Exatamente, esse é ele. Além de, lógico, tem churrasco, tem que ter uma salada de batata, tem que ter muita carne, tem que ter muita linguiça. Deixa eu ver o que tem na grelha lá já. Ó, olha só. O que você já colocou aí? Eu tenho uma picanha, deixa eu até virar essa picanha aqui pra gente. Vai lá, pra gente ver. É. Olha só. Tá bonita, hein? Douradinha, ó. É uma picanha linda aqui. Aí você fez uns cortes, né? Sim. Isso ajuda, Claudio? Hã? Isso ajuda quando você faz cortes? Muito, muito. Ajuda na coxão interna dela, né? Fica bem bonita, né? Aí eu tenho aqui, eu tenho a picanha, tenho um tomahawk também, né? Olha, uma peça de tomahawk. Olha que lindo. Ai, se o berinjela aparecer aqui, vai ficar louco hoje. E tem uma bomba, 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 bomba. Isso. Mas é uma bomba de carne recheada com queijos. Me conta dela. Ó, tem uma aqui que tá fazendo. Ai, meu Deus. O queijinho tá até vazando. O queijinho já tá derretendo. Olha que linda que ela tá. Linda, linda. E ele vai ensinar você a fazer. Amanhã, sábado, vai ter churrasca na tua casa, no domingo. Churrasca é o prato principal do brasileiro. Então, você vai aprender. Que tal o nosso almoço, hein, Leão Lobo? Solta a língua, Leãozinho. Olha que maravilha. Eu tava lembrando aqui do DJ Ives, né? Que também foi denunciado graças a uma câmera escondida. Vamos falar de BBB. Daqui a pouco já temos uma possível líder. Ou a Isabelle ou a Bia. Uma das duas vai ser a líder dessa semana, então, lá no BBB. E tem uma fresquinha sobre o caso Ana Rickman também, viu? Já, já eu vou contar pra vocês. Tá bom? Pra mais de metro aí, hein? Esse caso não para nunca. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho, então. E eu conto com você. Nosso WhatsApp na tela. Venha participar, faça pergunta. Venha me dizer o que você tá achando do programa, combinando? Já vou. E nós começamos o programa de hoje dizendo que, assim como o caso que eu iniciei aqui, né? Esse, nossa, vou te contar de sexta-feira falando lá de Porto de Galinhas em Pernambuco. Assim como aquele caso que aconteceu, né? Onde a câmera foi descoberta, sem querer, só pela luzinha do celular, por um dos cônjuges lá. Na verdade, foi a mulher quem descobriu aquela câmera escondida dentro de uma tomada no quarto onde o casal estava. Num dos principais resorts desse país, que custa muito caro, quando você vai imaginar que uma coisa dessa vai acontecer. Mas, a exemplo disso, um funcionário terceirizado que trabalhava na Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, ele foi preso, acusado de instalar câmeras escondidas em um vestiário feminino da instituição. Quem mostra pra gente é o repórter Murilo Rincon. Você, Murilo. As câmeras que filmavam funcionárias terceirizadas trocando de roupa no vestiário da Fundação Getúlio Vargas ficavam escondidas dentro do encaixe destas tomadas, apreendidas pela polícia civil. A descoberta aconteceu depois que as vítimas procuraram a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O suspeito foi descoberto porque aparece em um dos arquivos analisados pela polícia mexendo na câmera momentos antes de instalar o equipamento. Reparem que, no começo da gravação, ele chega a olhar para a lente. Trata-se de Paulo Tadeu de Oliveira, de 55 anos, também funcionário terceirizado, que trabalhava no setor de limpeza da FGV. Ele foi preso em flagrante e, na delegacia, confessou o crime. Ele fala que apenas fez esses fatos porque ele está gostando de uma funcionária, então acabou por estalando essas câmeras por lá. Então ele quer ter a presença dela, quer as filmagens dela. Diz que está muito apaixonado, inclusive que fez até trabalho espiritual para conquistá-la. Na casa do suspeito, além de encontrar todo o material com imagens das mulheres, a polícia também descobriu que Paulo armazenava um vasto conteúdo de pornografia infantil. O civil cumpriu o mandato de busca e apreensão, autorizado pela justiça, na casa desse indivíduo, e foi colhido farto material de pedofilia. Tanto é que ele está sendo autuado também por esse fato. Em nota, a FGV informou que, ao tomar conhecimento dos fatos, que envolviam prestadores de serviços terceirizados, notificou a empresa responsável. No comunicado, a FGV também se colocou à disposição para colaborar com a investigação, além de reinterar o seu repúdio à prática de qualquer forma de assédio, abuso ou discriminação. A empresa Colorado Serviços Limitada também se manifestou por meio de nota, afirmando que afastou o funcionário das atividades assim que tomou conhecimento do ocorrido, e que ofereceu suporte psicológico e jurídico às vítimas. Em audiência de custódia, na manhã de hoje, o suspeito teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele deve responder por armazenamento de pornografia infantil, por filmar a intimidade e por crime de stalking, por perseguir uma das vítimas. Bom, e graças a Deus não foi solto na audiência de custódia, que é uma coisa corriqueira, infelizmente, nesse país. Outro dia nós mostramos aqui quase 100 prisões, todas o bandido saiu na audiência de custódia, que é uma coisa que tem que ser revista também. Bom, eu estou recebendo aqui no programa o doutor Gil Hortuzal, que é advogado criminalista. Muito bom dia, obrigado pela presença, doutor Gil. E estamos recebendo também um especialista nesse assunto, em tecnologia, que é o Marcos Bruno. Obrigada pela presença, Bruno. Prazer. E olha, recentemente, também no Corinthians, não é? Na sala da presidência, foi flagrada uma câmera escondida. Então, um assunto corriqueiro, mas que deve ser usado pro bem, e é pra ser usado pro bem, né, Bruno? É, Claudete. Aí, nesse caso, como houve a captura de imagens no Corinthians, muito provavelmente, esse trabalho, às vezes, é feito por um time rival, por alguém que tem interesse nessas estratégias. Por isso que esse segmento, ele é um pouco complexo, porque viola direitos, né, doutor? E também, a maioria dos clubes e empresas, como a FGV, eles têm um departamento ou contratam empresas para que façam varreduras periódicas, por quê? Nesse caso, em tela, essa câmera na FGV, dá pra ver que a pessoa é bem amadora, é uma câmera... Ou aqui, tava grotesca, né? Grotesca. Mas existem câmeras que a gente vai ter o prazer de mostrar aí pra você em primeira mão, isso é novidade. Algumas câmeras aqui, ninguém viu até hoje. E aí, só realmente com equipamento de última geração ou um profissional muito capacitado pra localizar. Bom, no governo passado, nós tivemos várias reuniões aí vazadas justamente pela gravação em câmeras escondidas e, né, que vão dar ainda, estão dando pano pra manga. Agora, existe, eu queria saber antes do Bruno aqui, uma sala de reunião segura, isso pode existir? Por exemplo, a sala de diretoria do Corinthians poderia estar segura ou de um mandatário, né, do governo? Ele poderia falar em segurança? Existe isso como fazer uma varredura antes da reunião acontecer? Claudete, a sua pergunta é maravilhosa, é pertinente. Acontece o seguinte, as pessoas, elas, como qualquer outro segmento, elas esperam acontecer um fato pra depois usar uma contramedida. Eu aposto que hoje o Corinthians tem alguma coisa nesse sentido. Um departamento que vai fazer justamente isso, que nós, especialistas, chamamos de sala segura. O que é sala segura? A sala segura é um local onde todos os temas sensíveis a uma empresa, a uma multinacional, a um departamento médico, jurídico, até mesmo onde se trata de pautas, contratações, né, demissões, precisam ser protegidas pra que não vazem essas informações. De qualquer tipo de tecnologia? Olha, hoje em dia existem três tipos de tecnologia. Existem a de vazamento de áudio em tempo real. Existe o vazamento de áudio e vídeo em tempo real. Tipo, a pessoa consegue acompanhar aquela reunião como se ela estivesse lá. Meu Deus. Ou então, o que a gente chama de vazamento seletivo. é armazenado em um dispositivo pré-montado em algum objeto daquela sala, porque a pessoa teve acesso. E aí, depois, ela precisa pegar aquele equipamento de volta pra receber aquela informação. Mas, hoje em dia, com a tecnologia, a internet, você não necessariamente precisa estar mais no lugar. Hoje em dia... De longe dá pra você acompanhar. Em outro país, você consegue, por exemplo, existem programas... A gente acha que é só em filme, né? Não. Mas não é, não. Hoje existe uma estatística que... Qualquer programa banal, não vou citar nomes aqui, existem mais de 30 mil câmeras, inclusive dentro de residência, aberta, sem proteção nenhuma. Qualquer um vai lá, conhecimento mínimo de programação... Consegue acessar. Ver o seu closet, o seu... Showroom... Mesmo não instalada por ele? Não, você mesmo colocou a câmera. Tá, eu coloquei uma câmera e alguém bom de internet vai lá, acessa e consegue ver... Raqueia tudo o que acontece na minha casa. Exatamente. Ou tudo o que acontece na direção de uma empresa. Impressionante. Agora, isso tudo é crime, não é crime, doutor Gil? Sim, é crime. Sim. Mas existe punição pra isso? Existe. Por exemplo, no caso desse rapaz, né? Sim. Que, meu Deus, não tava apaixonado pra mulher, né? Ele é pedófilo, tá na cara, pelo que a polícia depois encontrou. Sim, exatamente. Ele tá sujeito a quantos anos de prisão? O Claudete, é assim, a captura de imagens nem sempre... Não autorizada nem sempre é crime. Existe a captura de imagem, por exemplo, num jogo de futebol, né? Então você vai filmar toda a plateia, os torcedores e tal, não tem problema. A partir do momento que a imagem é utilizada para uma finalidade ilícita, ela se torna uma captura de imagem ilícita. E aí vão se descobrir quais os crimes. Nesse caso da AGV, envolveu vários crimes. A violação da intimidade, crime contra a dignidade sexual, o stalking, porque já vem de uma sequência de procedimentos que ele utilizou para perseguir essa funcionária que trabalhava com ele. Pode dar quantos anos de prisão isso? Somando essas penas, ele vai pegar aí no mínimo 10, 12 anos, no mínimo. E tem que ser severamente punido para que esses casos não ocorram novamente. Eu vou colocar de novo as imagens daquele DJ que bateu na mulher, ele não sabia que tinha uma câmera no quarto, só que tinha. Aí no caso foi usada por bem, não é? Você me permite um gancho aqui? Claro. Se você me autorizar, eu vou te mostrar que eu, nesse momento, fizemos uma brincadeira, eu estou captando a sua imagem aqui, você não faz nem ideia. Você está? Eu posso pôr, posso pôr no telão aqui para você ver. Você está de brincadeira. Não, ó, vamos ver. E eu poderia estar assistindo, olha você aí. E eu poderia estar assistindo você do Japão, da Austrália. Você vai ficar em outro lugar. Está saindo filmado. E o pior, com inteligência artificial, você poderia usar a minha imagem para golpe. Perfeito. Que até hoje, apesar da reclamação com a meta minha, do Fabrício Gerato, eu aproveito para fazer mais uma denúncia aqui, eles colocaram na internet um golpe, é golpe, gente, usando a minha imagem aqui no programa e do Fabrício, é golpe. E muitas pessoas estão caindo nesse golpe. E não adiantou. Então, quer dizer, além... E aí, onde que está a tua câmera, que eu não estou vendo nada? Olha ali nos livros. Nossa! E a gente deixou bem assim, grosseira para você. Ele disse que ainda está grosseira, nem tinha um salabum. Olha aqui, embaixo do livro, está vendo? Tem uma câmera. Aí, eu vi um filme essa semana que era assim. Ele entrava na casa e colocava assim, entrou sorrateiramente, né? Aí, colocou uma aqui, uma ali, uma lá. E aí, tudo o que acontecia... Olha lá, a câmera capturando a minha imagem ali, está vendo? Ele ficava vendo de longe, monitorando, então ele sabia quando o marido e a mulher, porque ele estava interessado na mulher do cara, quando eles estavam brigando, o que acontecia. Gente, tem um perigo, hein? Claudia, sabe como começa? Começa assim, primeiro, é feito uma invasão num telefone da pessoa. Tá. Para quê? Para aprender a rotina. Depois, gera-se um problema para que uma operadora vá lá. E aí, sim, porque 90% dos casos é preciso de um acesso, pelo menos uma vez. Não é tão assim, também, eu não quero também deixar ninguém em pânico. Ah, já estamos. Não precisa, não precisa, é só tomar algumas medidas. É que as pessoas são empolgadas, né? Elas recebem links no celular e já vai abrindo. Elas, hoje em dia, com o advento das smart TVs, muitas crianças têm os videogames ligados na internet. Isso não é legal. É legal assim, você deixar ligado no período que você joga, nunca deixar o IP aberto e ter uma VPN privada. O que é essa VPN? Você está em São Paulo e o invasor pensa que você está na Nova York, porque aí é melhor. Agora, quando é tudo aberto, então, às vezes, os teus filhos, inconscientemente, estão abrindo a porta para a pessoa, e hoje, algumas smarts têm TV, têm câmeras. E aí, o cara, você está lá na sua sala abrindo, né? Ele consegue raquear? Ele consegue ouvir o que você está falando na sua sala. Olha que perigo. Perigo para as nossas crianças, né, doutor Gil? Exatamente, totalmente. De rápido, de sequestro, de tudo. E o que mais tem hoje é golpe. Que orientação você dá para as pessoas? Por exemplo, esse casal que foi lá para Pernambuco, nunca poderia imaginar uma câmera. E as meninas que trabalhavam na Getúlio Vargas, nunca. E como no caso do DJ, foi para o lado positivo, porque a gente viu, belo cafajés que ele é, né, que bateu muito na mulher, se vocês puderem pôr as imagens aí, serviu para o bem, muitas estão servindo para o mal. O que fazer numa situação dessa, doutor Gil? Que postura tomar? Quando eu for flagrada por uma câmera indiscreta. Bom, primeira coisa, é retirar essa câmera, chamar o responsável pelo local, se estiver num hotel, num resort, o responsável pelo hotel, falar, olha, encontramos uma câmera, nós vamos levar isso ao conhecimento da polícia, vai ser feita uma investigação para apurar que crime que houve ali. Por exemplo, se filmou o casal numa situação normal, não de intimidade sexual, ele comete um crime. Se tinham crianças, ele usa, poderia usar essa imagem para vender essas imagens para um site pornográfico, a pena pode chegar a oito anos. Certo. Você foi viajar, você está gastando uma nota, né? É a sua intimidade com o teu marido. E se isso aconteceu e essas imagens são vendidas? Eu acho que o medo é esse, né? O medo é esse. Não tem segurança nenhuma. Então, se você descobriu... Tudo é passível de prisão, tudo é crime. Tudo é passível de prisão, prisão e flagrante. Presta atenção. Olha onde pode estar escondido uma câmera. Agora, você pode e deve usar para o bem. Se você acha que não estão cuidando bem do bebê que você deixa em casa, dos seus pais com mais idade, você pode instalar uma dessas câmeras e monitorar. Vamos lá, Bruno. Me mostre tudo. Você já me escondeu uma. Não esconda mais nada. Não, não. Prometo. Claudete, só fazendo assim um adendo aí do que a gente está falando, é o seguinte. Eu trouxe aqui algumas coisas, algumas novidades, só que assim, eu brinco que câmera, esses trabalhos são como alfaiataria. Para cada demanda é uma câmera. Inclusive, para que se capture a pessoa, por exemplo, você tem dúvida... Você tem uma empresa. Onde fica a tua empresa? Fica na Lapa. Na Lapa. Bom, se eu chegar lá e falar, olha, eu estou num caso assim, assim, desconfiada disso, disso, você vai fazer um cardápio para mim, é isso? Exato. A gente vai tentar fazer uma contramedida, pegar aquela pessoa no ato do crime que ela está cometendo. Ok. E aqui, então? Aqui, por exemplo, a gente tem uma câmera que foi instalada num quadro. Quer levantar? Sim. Ela está aqui? Olha. Existe uma câmera aqui? Tem uma câmera aqui. Ela está bem... Nem eu sei onde está a câmera agora. Ela está bem aqui. Aqui, ó. Nossa, não acredito. Um quadro na parede pode conter uma câmera e que gere essa imagem para algum outro ponto. A pessoa está assistindo tudo o que está acontecendo na reunião, no quarto, onde for. A câmera está no quarto e realmente imperceptível, não quer dizer? Não dá para perceber onde está. Essa está aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela tem uma aqui. Porque ela tem dois ângulos, é. Ah, olha, agora eu estou vendo aqui de pertinho. Olha, uma aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Espera aí. E outra vez. Deixa eu virar o quadro. Dá para eu virar um pouquinho assim? Ih, agora perdi ela. Aqui, ó. Uma aqui e a outra... A outra está aqui. Aqui, ó, no cantinho, está vendo? Aqui, uma no cantinho. É uma coisinha tão de nada, de nada, de nada, que não dá para ver. Agora, olha esse... Imperceptível mesmo. Agora, imagine esse quadro na parede, filmando tudo o que está acontecendo e você não está nem sabendo. Olha o tamanho da câmera. Nossa, essa daqui está onde? Essa aqui está no quadro. Ah, é essa daí? É. Nossa, isso é uma câmera. Isso é uma câmera. Impressionante. É que foi colocada no quadro. E apesar do vidro tudo, ela tem boa imagem. É perfeita. Onde são fabricadas essas câmeras? Essa aqui fabrica em Israel. É? Caramba. E onde mais tem câmera escondida? Aqui a gente tem na tampa do copo, então é um copo térmico. Meu pai, olha aqui. É uma câmera. Impressionante. No copo. É, você pode usar o copo para beber mesmo. A pessoa te dá um copo, né, de presente e fala, ai que legal, coloca lá. E aí está vendo tudo o que acontece na tua casa, em tudo quanto é lugar. Olha onde está essa câmera. Aqui, a do crucifixo, que eu falei para vocês. A do crucifixo. Impressionante essa. Está aqui. Aqui, olha. Está vendo? Essa câmera foi usada em um caso de pedofilia. Jura? Foi instalada onde? Numa igreja, porque desconfiavam-se que o paroco abusava das crianças. E flagraram. Infelizmente, sim. Então, é isso que eu digo, aí foi usada? Para o bem. Para o bem. Era o que deveria acontecer. Mas, fala a verdade, você vai num quarto de hotel. Você vai reparar? Você está lá de férias, tudo, num crucifixo que tem lá num, né, num rosário, crucifixo. E estão te filmando e podem usar essas imagens do que acontece no seu quarto de hotel. Podem vender essas imagens. Sabe-se, Deus, o que fazer com essas imagens? Que muitas vezes pode ser até do exterior, como você falou. Está rodando o mundo aí a tua imagem. Impressionante aqui. Me mostra mais algumas. Em tudo quanto é lugar, pode ter no chiclete? Pode. Olha só, isso aqui foi feito para um trabalho também, era uma questão infantil. Aqui a câmera. E depois foi colocado num chiclete. E aí ela filma e transmite em tempo real. Igual aquela que a gente mostrou no livro. Está vendo? Olha que impressionante. Se você precisar para um caso bom, você pode falar com ele, hein? Que tem câmera em tudo quanto é canto. Aqui é essa caneta. Essa caneta é uma caneta que essa é feita para transmitir áudio em tempo real. Ah, tá. Eu estou na reunião falando lá, né? Eu estou no camarim lá falando, olha, Gabriel, não está, viu? A Renatinha, vou te contar. Olha, o Maurício, vou te dizer, viu, Gabriel? Olha aqui, não sei o quê. E eles são meus vídeos. Eu estou ferrada, vou ser mandado em mim. É isso mesmo. Olha o perigo, gente. E em reunião de ministros, né? Até do Supremo. Pelo que a gente está vendo, pode ser usado em qualquer canto, hein? Olha, as pessoas têm aquela impressão assim, ah, o objeto que tem uma câmera não funciona. Mentira. Funciona? Ele abre o portão do meu prédio. Abre, fecha e a câmera está aqui. Sabe por quê, Claudete? Muitas vezes eu costumo usar muito isso daqui. Isso aqui, além dele ser um pendrive que eu carrego as minhas coisas do dia a dia, é um gravador de alta qualidade. Então, por exemplo, eu vou para uma reunião com você. Então, eu coloco aqui, aí a gente celebra um negócio. Depois você se arrepende ou diz, eu não falei isso. Está gravado. Está gravado. Meu Deus do céu, está um perigo hoje, não? Hoje está. Você pode gravar, você pode transmitir ao vivo. Olha. Você pode transmitir para onde você quiser. Um barbeador. Até no barbeador? A câmera está aqui. Meu Deus. Atenção, maridos. Está bem fácil pegar marido pilantra, hein? Né? Maridos que traem. Cuidado. Cuidado, porque tem de tudo aqui para transmitir em tempo real onde você está, o que você está fazendo. Nesse quadro também tem uma? Nesse quadro também. No G. Aqui, ó. É exato. Tem um buraquinho bem aqui. Exato. Quando você vê esse buraquinho. Gente, nós vamos ficar louco. Eu vou começar a procurar agora buraquinho, né? Para entrar nos... Né, Léo? Entrar nos quadros e ficar vendo onde tem um buraquinho como esse aqui, ó. Isso aqui é de... Isso tudo é câmera. É de alarme de casa. Olha. A viela está aqui no alarme de casa. Ô, doutor Gil, isso é um perigo, hein? Isso. Dá para se instalar em qualquer lugar? Qualquer lugar. Olha, numa bateria de celular tem um sistema que quando ela está no aparelho, é feito um trabalho, quando a pessoa faz uma ligação, aquela ligação é transmitida a GSM. Ô, Bruno, nós mostramos aqui algumas novidades. Você é especialista em tecnologia, você trabalha com isso. Você diz que empresas te contratam até para ter salas seguras de reunião, o que eu acho que é necessário, uma vaquedura, né? em objetos eletrônicos aí, para você não correr risco. A bolsinha da vovó aí no mercado, ó, tem câmera. Também tem câmera. E ela é usada em campo mesmo. A vovó está lá... É assim que... É. Bom, essa aí pode ser usada por bem, né? Porque se a vovó flagrar alguma coisa errada no mercado, já pode estar ligada com a polícia. Então, fica de olho. Agora, o que eu queria é uma orientação sua. O que você pode dizer para o nosso público diante de tudo isso? Porque assusta. Eu posso estar sendo vigiada, filmada, minha imagem sendo usada das mais diferentes formas possíveis. O que a gente deve fazer para se precaver? Olha, Claudete, 100% não consegue. Mas beira os 99, mas 100%. O que que é? É sempre se certificar de objetos estranhos ao seu dia a dia. É sempre se certificar do profissional que você vai colocar na sua casa para fazer uma instalação de qualquer coisa. Tem rastreador disso? Não tem nenhum aparelho que eu ando lá e vejo? Tem, não, não. Deixa eu ver se tem câmera aqui. Tem, tem. Se você quiser, um outro dia a gente pode trazer o equipamento de contramedida, que são equipamentos que vai, inclusive, te dizer, olha, o Bruno está com gravador. Ele te avisa. Ah, eu quero, porque, né, alguma coisa a gente tem que saber e fazer. Já que existe tudo isso para nos filmar, o que que a gente pode fazer para saber se estão te filmando, se estão ouvindo o teu áudio e tudo. Ó, Marcos, vem cá perto de mim que eu queria te agradecer. Marcos Bruna, especialista em tecnologia, câmeras. Doutor Gil, mais uma vez, advogado criminalista. Obrigada pela presença. Isso tudo, gente, é crime. Tem que ser denunciado. Fique esperta. Até com a câmera que você ou seu marido instalou dentro da sua casa, ela pode estar sendo vigiada. E essa imagem pode estar sendo enviada, sabe-se Deus, para onde. Então, todo cuidado é pouco. Qual o teu Instagram? Nós não temos Instagram. Não, me fala o endereço. O endereço é rua Joaquim Machado 231, na Lapa. Ok. Só mais uma coisa. Isso aqui, ó, eu fiz questão de trazer, porque você que tem olho mágico na sua casa, se você mora em condomínio ou em hotel, geralmente a pessoa acha que ela está lá no quarto do hotel ou de casa, aqui o olho mágico. Isso aqui é um equipamento que a pessoa, ela olha aqui e vê o que está acontecendo dentro do cômodo. O que é isso? O olho mágico está aqui na porta, aí a pessoa compra um desses, vai lá, coloca aqui e vê tudo o que está acontecendo lá dentro. Exatamente. Meu, é muito golpe. O que é isso? Você daqui é tonta, né, Léo? É muito golpe. Marcos, obrigada por nos alentar sobre tudo isso. E você vem comigo, diante de tanta coisa assim, ó, a gente tem que se precaver, então tem que ganhar um dinheiro aí para a gente se precaver, né, que custa também. E nós vamos seguindo aqui com o nosso Vou Te Contar. Recentemente o Marcelo Oliveira entrou ao vivo da Bahia, Salvador, comigo, com o Leão aqui no programa, conversando com a Mani, que é esposa do Davi, do BBB, e ela foi altamente simpática e falou do lanche, que você sabe a história do Calabreso, que fez o maior sucesso aí no BBB, e todo mundo só fala nisso. Nesse VT está o Calabreso também, o autor do Calabreso? Tá? Tá. Então você vai ver quem criou a história do Calabreso, vai conhecer o Calabreso da Mani Rego, com o Marcelo Oliveira agora. Se prepara, que é só Calabreso aqui. Claudete, a gente está aqui em Salvador, na área central da cidade, nós viemos atrás da Mani, estamos procurando ela, que é esposa do Davi, do BBB. Fiquei sabendo que ela tem uma barraca de lanches por aqui, um trailer. Pelo mapa, eu acho que é nessa rua aqui, eu acho que a gente está até chegando. Se eu tiver pego o endereço certo, a gente está chegando. Acho que é nessa barraca aqui. Oi, bom dia. Mani? Não está ali do lado. Aonde? A gente está aqui com a Chambuel. Ah, tá. Mas é aqui que é o trailer dela, de lanches, né? Ah, então tá, chegando no lugar certo, Claudete. Bom, Mani, eu percebi aqui que o movimento está bem grande, né? Muitos fãs, muita gente vindo aqui para tirar foto, amigos também. E aí o pessoal vem para conhecer, para abraçar, para me falar um pouquinho. Eu também vivi isso. A gente fica prauseando aqui. E o nosso amigo, qual que é o seu nome? Pablo, né? Pablo. Você também veio para dar um abraço, tirar uma foto aqui com a Mani, mas você já conhecia o Davi, né? Sim, sim, sim. A gente é conhecido de infância. Como que era o Davi? Como que é o Davi como amigo, como membro lá da igreja? Como é que é? A gente já teve uma desavençazinha já, ser bem autoritário e tal. Então, tipo assim, aquele jeitão dele ali é... Agora a Mani vai mostrar para a gente porque o carro lanche, carro-chefe aqui é o X Calabreso. Que ótima sacada de marketing você teve, né? Foi. Eu estava aqui do nada. Como eu não acompanho todos os dias, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Aí minha irmã, essa que saiu aí agora, que é minha assessora, que falou, grava um vídeo aí rapidinho falando do X Calabreso. Eu digo, o que, menina? Peraí que eu estou aqui na correria. Ela rápido faz um vídeo. Eu peguei e fiz um vídeo rapidinho. Bom dia, Calabreso. E aí bombou na internet. E hoje é o lanche que mais vende aqui? Sim, o que mais vende. Quantos por dia? 25 a 30 lanches por dia. E antes você não tinha ele no seu cardápio? Não, não. Vamos lá, você mostra para a gente como é que faz ele? Vamos. O que que leva o X Calabreso? Explica para a gente. A carne do hambúrguer. Olha ali, não. Até o nosso Jailson mostrar aqui para a gente, está suculento, viu? Queijo derretendo ali. Tem algum molho especial aqui? Então conta para a gente, o que que vai o X Calabreso? Ó, vai queijo, carne de hambúrguer, salada, a calabresa, molho especial. Ótimo. Uma febolinha. E o meu está ali, eu vou comer agora também, viu? Dá licença aqui, viu gente? Que eu também vou comer aqui. O meu que está dando fome isso aqui. Entre as pessoas que vieram aqui para a barraca agora de manhã, é a Mani. E eu queria que ela desse a opinião dela a respeito do jogo do Davi no BBB. O que que você está achando da participação dele? Eu estou achando a participação ótima. É um negro que não tem uma postura submetida. Então isso choca o povo que está na casa. Essa é a opinião do povo sobre o BBB aqui na lanchonete da Mani. Agora, vou esperar ela terminar de atender ali, para a gente ir lá para a casa dela conversar com mais calma, né? Agora, você acha que talvez tenha ajudado, tenha cativado o pessoal do BBB a selecionar ele, né? Para entrar na casa. Sim, Davi é sincero. Davi é aquilo ali, né? Que ele está mostrando no reality. Ele é sincero, ele gosta de se impor no que ele acredita, no que ele acha. Muitas vezes algumas pessoas acham que ele é arrogante por isso, mas ele é muito sincero. Ele não gosta de mentira com ele, de falsidade. E pode estar soando de uma forma estranha para algumas, mas é o natural você ser verdadeiro ou não. Você acha que a diretoria do BBB percebeu isso? Sim, sim, percebeu. Excluindo ele, mas ele é muito alegre. Aqueles vídeos que estão no Instagram dele, ele é assim. Ele abusa o dia todo aqui em casa, se ele estiver aqui o dia todo brincando, pulando. Ele é muito alegre. Muito legal. Primeiro, agradecer a você, Marcelo Oliveira, que a gente ama muito. Maninha, a gente está aí na torcida, né? A gente pode falar para quem torce. Eu estou torcendo para o Davi, para você. E muito obrigada, Toninho. Beijo, que coisa, hein? Em cinco segundos, hein, Leão? Virou a vida, hein? Virou a vida, meu bem. E agora, tem um novo ingrediente aí no calabreso, viu? Que ela botou lá, diz que é um molho especial. Eu queria primeiro o calabreso raiz. Molho de pimenta para os inimigos. Exatamente. Eu queria primeiro o calabreso raiz, para depois provar com um molho especial. Aí, seria maravilhoso. E, ó, vou dizer, ele está em risco, o Davi, viu? Espera aí que você vai me contar, espera aí. Por que o Davi está em risco? Agora que eu falei que eu estou torcendo, caramba! Vamos mudar aqui a tela, que eu vou perguntar já para o Leão, que risco é esse que corre o Davi lá no BBB? Vamos falar de um milhão? Um milhão de reais! Eu não falei 100 mil reais, eu não falei 200 mil reais, 300 mil reais. Eu estou falando aqui do Festival de Prêmios da RedeTV e de um milhão de reais. Os prêmios estão imperdíveis. Você concorre a um milhão de reais e a grandes prêmios todos os dias. Todos os dias tem prêmios incríveis e uma vez por semana um milhão de reais. Tem iPhone 15, ai você aqui, né? Tem geladeira linda para tua casa, boa marca. Tem TV 50 polegadas, moto 160 cilindradas e uma caminhonete L200, zero quilômetro. Ela é linda, linda, linda. Ela é boa, boa, boa. Tá louca para ir parar na sua garagem? Não vai participar não? Venha! É só você fazer o seu palpite do milhão. Palpite do milhão aqui na RedeTV todos os domingos e você concorrendo a um milhão de reais. Você pode concorrer a todos esses prêmios, aliás, pode não, concorre a todos esses prêmios diariamente, assistindo os programas da RedeTV e uma vez por semana um milhão de reais. Agora, sabe o que me impressiona? É menos de um real por dia que você gasta para concorrer a um milhão de reais. Não tem que arriscar? Lógico que tem. Menos de um real por dia. E você pode ganhar todos os prêmios que eu falei, todo dia tem cinco prêmios aqui. E pode ganhar um milhão de reais? Venha rapidinho, festivaldepremios.com.br, faça a sua assinatura, porque não é todo dia que você pode realizar o seu sonho de mudar de vida com tanta facilidade. Imagina, um milhão na conta digital, caminhonete, zero quilômetro na garagem, iPhone 15 aqui. Ah, é para você. Não é para qualquer um, não. É para você. Festivaldepremios.com.br. Agora me conta, Leão Lobo, por que o Davi corre risco? Olha, o Davi corre risco porque é como ele falou, né? É que nem massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Só que a Vanessa e a Yasmin resolveram parar de bater no Davi. E isso pode ser prejudicial para ele. Ele pode ficar esquecido no jogo, porque ele estava em alta, porque elas estavam batendo o tempo todo. Mas tem o Rodriguinho ainda. E o Rodriguinho tem ódio do Davi e demonstrou isso, viu? Ele falou o seguinte, olha, em uma recente conversa que rolou lá no programa, o Rodriguinho revelou que teve vontade de acabar com a cartinha que o Davi recebeu. Ele falou, tive vontade de ir lá e rasgar aquela carta. Tanto ódio que ele tem do Davi. Então, acho que o Rodriguinho é o mantenedor atualmente do Davi em alta. É isso, Cláudio. Ok, vamos aqui do churrasco. Eu vou começar o churrasco, depois vem pra cá, Leão. Vamos fazer fofoca no churrasco hoje. Eu estou aqui com o Claudião Assador. Claudião, me conta um pouco do seu trabalho. São quantos anos de churrasco? São oito anos de churrasco. Você faz churrasco na minha casa, na casa da minha comadre? Onde a pessoa te chamar? Corretamente, pode ser na casa, no sítio. Só São Paulo ou pode ser litoral? Pode ser litoral, pode ser outro estado. Onde vocês quiserem, a gente faz. É mesmo? E ele faz churrasco corporativo. Então, pode fazer pra 20 pessoas, pra 2 mil pessoas. Dá pra fazer churrasco pra tanta gente? Já fiz, já. Já fiz pra até 3.500 pessoas. Jura? Olha, e esse é um prato que faz parte quando ele leva churrasco. Quantos tipos de carne você leva fora essa paella da roça aí? Olha, o churrasco gourmet, que é o que eu masco, mas vendo, mas faz fácil em São Paulo. Então, por exemplo, agora em dezembro, eu cheguei a fazer 300 eventos quase. 300? Deu uns 280. Poxa. Eu tenho na minha equipe 8 churrasqueiros. Tá. Então, no mesmo dia, eu consigo fazer até 8 churrascos. Ah, que legal. Então, cada equipe sai pra um churrasco. E é tão gostoso, né? E porque se eu vou dar uma festa, tem alguma coisa... Bom, você tá vivo, já tem que comemorar. É um bom motivo pra fazer um churrasco, não é? É, isso mesmo. Comemorar a vida. Comemorar a vida. Caramba, como é importante. E agradecer a Deus. Agora, se eu faço um churrasco, eu fico tranquila, eu não tenho que fazer nada. Nada. E se eu não tiver churrasqueira? Eu levo tudo e vou preparar. Eu levo também. Então, vamos fazer. Igual essa que a gente tem aqui, ó. Eu levo uma dessa daqui, uma parrila. Olha lá, que legal. Igual essa daqui. Portátil, leva pra onde for. Sim, eu coloco no carro e levo e faço a churrasca pra vocês tudo. Vamos ver o que você tem aqui na grelha. Olha só. Ele vai fazer essa carne aqui. Correto. Que é uma bomba de carne com queijo. É isso mesmo, essa daqui. Aqui o que é? Essa aqui é uma grelha pronta, é uma picanha. Que já tá cortada, a linguiça. Vamos fazer então essa. Vamos lá? Vamos tentar. Vamos lá. Você faz com carne moída. Que tipo de carne? Eu utilizo peito angus pra fazer. Mas você pode escolher a carne que você gosta de fazer em casa. Tá bom. Aqui eu tenho um quilo dela. Tá. Eu utilizo nessa embalagem pra fazer. Depois, no final, você vai entender por que eu faço nessa embalagem. Ah, você usa no saquinho plástico. Sim. Esse saquinho chama-se saco virgem. Esse você aprende pra fazer amanhã na tua casa, no domingo. Isso. Vai ficar muito fácil. Se você for fazer um churrasco. Então eu abro esse saquinho. Tá. E eu já vou colocar esse um quilo de carne moída aqui dentro. Isso aí, me ajuda, por favor. Tem que ter um pouco de gordura a carne, né? Isso. Peito angus, ele já tem gordura suficiente pra isso. Por isso que eu não coloco brandy. A galera gosta de misturar muito, né? Uhum. Então eu vou dar uma pequena, ó. No próprio saquinho, ó. Sem fazer sujeira. Sem fazer sujeira. Então aqui a gente já vai passar pros temperos, tá? Então eu uso um pouquinho de dry rub, que é um tempero seco. Conhece? Não, mas eu compro esse pronto. Você compra pronto. Tem loja que vende pronto. Dry rub. Dry rub. É. Tá. Dry rub. É um temperinho seco. É uma mistura de páprica com um pouco de açúcar mascavo, um pouquinho de pimenta. Que dá um sabor especial, né? É. Um quilo de carne moída. Pode ser peito angus, que ele sugere. Uma xícara de chá de cheiro verde. Cheiro verde, ó. Um pouquinho de cheiro verde. O que mais tem aí? É azeite. Um azeite. E shoyu. Tá. Olha só. Ele vai usar meia xícara de chá de azeite. Isso vai ficar bom, hein? E meia de molho de soja. Molho de soja, é. O shoyu. Aí, aquele tempero que ele falou, duas colheres de sopa. É. É páprica doce, pimenta calabresa e ervas finas. Se você não encontrar, usa esse. Sal e pimenta. Sal e pimenta. No meu temperinho já tem, tá? Nesse temperinho seco. Então, agora o segredo é o quê? Vamos... Misturar. Misturar. Tá? Mistura no próprio saquinho, tomando cuidado. Homem é prático, né? Já não faz sujeira. Olha que belezinha que é. Uma pequena massagem na carne aqui. Pronto. Ela vai encorpar todos os temperos aqui. Fica bem legal. Agora você presta atenção, porque a ideia é fazer, lógico, na churrasqueira e churrasco. Mas você pode fazer no forno. Correto. Também dá. Eu comprei em São Paulo umas formas, na Paula Souza. Uma forma que dentro ela tem uma grelinha alta assim, do fundo. Ah, que legal. E eu já fiz ela nessa forma com essa grelinha também. É descartável, não? Não, não. Não? É de alumínio. Ah, que bacana. Nunca tinha visto. Parece com a própria grelinha de peixe. Paula Souza é uma rua aqui em São Paulo dedicada a restaurantes, coisas de cozinha. Tem panelas maravilhosas, aquelas, sabe? É um shopping pra nós que gostamos da culinária. Nossa, eu adoro ir lá. O que tem de coisa bacana na rua Paula Souza? Lá a gente gasta fácil o dia e falta tempo. E copos, né? Pra comprar copo. Tem uns copos lá bem legais. Aliás, viu, Juliana? O sogro falou pra comprar copo lá, porque vocês quebraram todos os de casa. Dá uma chegadinha lá, né, Léo? Na Paula Souza, pra fazer uma comprinha. É. Olha só o segredo aqui na embalagem. Ó. A gente já vai abrindo ela. Que ela vai abrir parecendo um pastelão, né? Certo. Eu consegui aqui um rolo chique, rosa. Veneto. Que eu vou utilizar ele aqui na carne. É. Olha só. Pra ajudar a abrir, tá? Essa carne. Vou virar ela aqui. Agora eu só quero ver sair do saquinho. É o mais sensacional do negócio é isso daí. Não perca essa aula, senão... Já tá quase lá. Mais um pouquinho. Vamos lá. Agora já tá dando um quadradão. É. Como é o nome do teu assistente? Do meu assistente é o Sidney. Ô, Sidney, corta uma picanha lá pra gente, que o meu lobo já tá aqui. Eu prometi fofoca com churrasco. Hoje eu churrasco com fofoca. Essa aí já é uma picanha ali. Pra gente abrir do apetite, porque a hora da caipirinha já foi, hein? Com moderação, né? Já passou uma hora, já. Olha só. Já tá no jeito. Uma, uma. Uma, uma. Uma, uma, toma uma, mas com cuidado, hein, cara? Com muito cuidado. Então, aqui ela já tá aberta. Nossa, ficou grandona, ó. Quase dois pontas. Olha só. Aí aqui eu vou tirar esse excesso de saquinho daqui, ó. Tá. Ó, tá aqui, certo? Uhum. Ó o segredo aqui, ó. Nesse mesmo saquinho a gente vai abrir ela. Tá. E eu vou vir cortando aqui a beirada do saquinho. Ó. Com essa faca maravilhosa que eleva o nome dele. Ah, isso mesmo. Você vai cortar os dois lados do saquinho e vai deixar o fundo propositalmente ali, tá? E o preço da carne como é que tá? Você é muito caro contratar um jurrasqueiro e fazer um jurrasqueiro em casa, Cláudio? Não, não sai caro, não. Não? Não, o preço tá legal. Tá bem justo, tá? Tá. Você quer que eu fale ou não precisa falar? Fala. Posso falar o preço? Pode. Acima de 30 pessoas, 100 reais por pessoa. E tranquilidade total. Tranquilidade total. Porque eu levo tudo, né? É. Todos os acompanhamentos, as carnes, levo tudo. Você só aproveita o dia e atende seus convidados. Aí ela é quatro queijos, não? Três queijos? É uma bomba de queijo? Eu tenho quatro queijos aqui. Quatro queijos. Então vamos supor. Então vamos lá. Na receita tá oito fatias de mussarela, né? Tá. Então eu vou colocar quatro primeiro aqui. Uhum. Tá? As quatro primeiras já tá no jeito. Agora eu vou entrar com o requeijão. É o de bisnaga? Sim. É, você compra ele no mercado e ele já é uma bisnaguinha, né? Uhum. Ah, deixa eu pegar uma mais assadinha aqui. Essa. Obrigada. Obrigada. Ah, ainda faz um quadradinho com catupiry, que beleza. Né? Olha só que belezinha. Bem recheada, né? Uhum. Olha aí, que beleza, que beleza. Dois queijos, qual é o outro? Dois queijos, o outro é o gorgonzola. Gorgonzola. Vou colocar uns pedacinhos de gorgonzola aqui. O gorgonzola é uma delícia, né? Eu não gosto muito de gorgonzola, sabia? É, eu gosto. Eu gosto um pouquinho, assim, só pra dar um toque, né? Porque se exagera muito no gorgonzola, acho que fica um pouco forte. É, gorgonzola. Tem gente que ama, né? É, mas a combinação dele aqui, que eu vou colocar pouco pra calhar. Vai ficar bom. Quatro queijos tem que entrar, né? Aham. E o último queijo é o parmesão. Uhum. Que você rala na hora. Agora uma pecinha de parmesão, tá? Eu aconselho você sempre a comprar uma pecinha. Tá muito vento hoje. Porque se você colocar aquele parmesão, comprar de saquinho, o sabor é diferente. Ah, nossa, é horrível. Ah, o sabor é outro. Uma ralada aí no parmesão. Quanto tempo fica na churrasqueira ou se eu for fazer no forno? Quanto tempo no forno? Eu acho que tanto no forno quanto na churrasqueira, a média é 10 minutos de cada lado. Apesar que no forno você não vai virar. Ah, é? Ah, 180 graus no forno, né? Bastante. É? É. Nossa, então é fácil pra fazer também, né? Muito fácil, ela fica fininha, né? Você viu? No final ela fica fina. Ah, é verdade, porque abriu bem fininha, né? Segredo é o plástico. É. Segredo é a engenharia do negócio, é só essa aqui aí. Maravilha. Arranja um banquinho pra mim também, produção. Gente, que é queijo sem frescura, pra deixar ela bem recheadona, olha só. Certo. Que beleza, né? E agora a gente vai terminar, fechar com aquelas outras fatias de mussarela, com as outras quatro fatias. Vai falando aí enquanto você fecha, eu vou lá pro estúdio pra dar um recado, pode ser? Tá, pode ir lá, pode, claro. Tá com cara boa, hein, Leão? Eu vou comer. E olha essa paella de acaipira aí, ó. Faz um prato lá pro Leão, porque tá, olha, com linguiçinha, caipira. Muito bom, né, Leão? Nossa Senhora. Hum, muito bom, hein? Nossa, que bonito, olha. E a Karen tá uma belezura também, viu, Cláudio? Daqui a pouquinho tá pronta, Cláudio. É, rapidinho. Vai ficar pronta aí, a gente vai mostrar a hora dele fazer. Eu vou te esperar pra fechar ela, tá bom? Pode fechar que eu tô vendo daqui, pode fechar. Então olha só, vou te mostrar aqui mais de ladinho, porque o plástico aqui, ele é crucial nesse momento pra você poder fechar o pastelão aqui, ó. Aí já tem isso, ajuda, né? Ó lá. Você viu que beleza? É como um pastelão mesmo. Isso, aí você dá uma fechadinha assim, apertando com a mão nas laterais, pra poder chegar. Agora eu quero que você coloque lá na churrasqueira, porque eu preciso ver essa parte também, porque a carne é fininha. É importante você verificar mesmo. Você colocou ali num espeto que parece aqueles espetos de fazer frango, não é? Correto, daquele de fazer peixe, né? É. Peixe, frango aberto. Vou chamar o meu assistente aqui só pra me auxiliar pra colocar. Fica mais fácil aqui, senão. Aí 10 minutos de cada lado, no forno mais ou menos a mesma coisa. Aí, ó, a dele já tá até escorrendo o queijinho. Ô, gostosa! Não tá, não? Com uma cara boa? Vamos colocar essa, então, também ali nesse espeto, que é esse de fechar. Olha lá. Pra grelha. Então, vamos lá. Olha só. É. Com o plástico na grelha. Mostra ele colocando, gente. Ele colocando. Legal. Isso. Esse de um lado. Ah, já virou, perdemos. Aí a gente vai virar aqui. Puxa esse dão. Ah, bom, ele virou e tirou o plástico. Deu pra entender? Aí, ó. Super fácil. E a que altura da brasa tem que estar, Cláudio? Cláudio, a altura é da sua grelha. Você pode colocar em cima da sua grelha, tá? Que dá certo. Tá? Aí não vai queimar. Não, não queima. E o interessante é não deixar tão quente, porque senão a carne, ela retrai e abre buraco pro queijo vazar. Tá. Entendeu? Isso é uma técnica legal pra saber. Vamos fechar quando já tiver só a brasinha mesmo, tá? Isso, correto. Não com carvão aceso. Agora vamos lá pra grelha. Bota lá, que eu já vou aí. A gente vai pras fofocas do Leão. Só pra completar. E nós vamos fazer lá de fora pra acompanhar a carne, tá? Leão Lobo, e aí, fofocas? Pois é, infelizmente, Cláudio, nesse momento tão gostoso que a gente tá aqui, eu tenho uma notícia tristíssima pro Brasil, a perda do nosso querido Wilson Fittipaldi, campeão de Fórmula 1, né? Um grande corredor de Fórmula 1 da família Fittipaldi, famosa, né? Infelizmente, nos deixou. Ele vinha doentinho já há algum tempo, tava internado já há algum tempo, há alguns meses, e infelizmente nos deixou hoje. O Wilson Fittipaldi. O Wilson, é? Puxa, que triste. Um grande beijo pro meu amigo Emerson Fittipaldi. Um beijo à família toda, né? E pra toda a família, viu? Não sei se você falou, eu tava vindo do estúdio, ele morreu do quê? Eu acho que ele tava com câncer, se eu não estou enganado. Ele vinha já há algum tempo num tratamento pesado já. Bom, Leão Lobo, você gostou do novo cenário aqui, não? Ele é maravilhoso, tô adorando tudo aqui. Acho que a gente pode chegar mais pra frente. Vamos botar os bancos mais pra frente? Vamos botar aqui, é. Vem aqui, ó. Vamos ajeitar os nossos banquinhos aqui. Mais pertinho dessas delícias. Mais pertinho das delícias. O Cláudio já vai cortar uma linguicinha aqui, a gente já vai comendo, né, Cláudio? Agora. Nossa. E falando ao mesmo tempo. E me conta aí, solta a língua, meu amigo. Bom, vamos começar falando que já temos uma possível líder, né? No BBB, porque tanto a Beatriz quanto a Isabelle ganharam a prova do líder. E agora... Empatou? É? Empatou? É, porque aquela era em dupla, né? Ah, tá. Então eles tinham que resistir e as duas resistiram, foram as últimas a desistirem da prova, né? Ficaram até o final. Ficaram até o final. Então a Isabelle e a Beatriz. Aí uma delas agora no programa ao vivo hoje à noite, acho que vai ser decidido qual delas vai ser a nova líder, né? Eu acho que as duas merecem, mas se for a Isabelle, eu acho que pode ter uma proteção aí pro nosso Davi, né? Que eles são super amigos. Acho que a Beatriz também não colocaria o Davi no paredão. Mas vamos ver hoje à noite, então, o que que rola, né? Pra jogar aqui. Olha, nós estamos com um probleminha no seu microfone, eu vou pedir pro técnico entrar aqui e arrumar. Enquanto isso eu vou dar uma olhada ali na carne, pode ser? Vou lá, e eu vou pegando uma linguicinha. Vamos ver aqui, isso. Pode arrumar o microfone do Leão lá, gente? Liberado. Vamos olhar aí como é que tá. Essa daqui dá pra cortar? Vamos cortar, então, essa? Aproveitar aqui o nosso tempo. Ô, Claudio, como eu te acho? Passa aí tudo pra eu te achar. Você me acha pelo meu WhatsApp. Tá. Que é o 119-8638-8711. Pera aí, 119... 8638-8711. 8711. Isso. Ou pelo meu Instagram também, que lá também tem tudo meu. É o Claudião Underline Assador. Tá. Claudião Underline Assador. Isso. Falando nisso, o meu é... É... Arroba Claudete Troiano Underline Oficial. Tá, Claudio? Olha como ela fica bonita dentro. Olha como é que fica isso aqui, ó. É um belo acompanhamento, né? Olha só. Olha só, gente. Olha que espetáculo de beijo. Vira pra lá, vira pra lá, vira pra lá, pra lá, pra lá, pro Iago. Olha aqui. É. Olha aí, Iago. Abre, 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 abre. Vamos ver. Olha que delícia. Olha isso, que delícia, gente. Hum, será que você é bom? Meu Deus. Será que tá bom ou não? Olha aqui só pra gente cortar. Olha lá. E você serve como a carne? Essa carne aqui? É. Pedacinhos? É, pedacinhos. Do jeito que eu tô cortando aqui, tá? Ela, na verdade, eu se filmo ela sempre no final do buffet. Tá. Que é aquela hora que tá todo mundo cheio. Eu acho que ninguém mais vai comer e todo mundo acaba comendo. Ah, lógico que sim, né? Vamos lá, Leão. É muito gostoso. Mais fofocas, Leão Loco, soltando a língua. Hoje no Puxadinho. Olha, o novo líder, né? Vai colocar... A nova líder aí, no caso, né? Vai colocar quatro pessoas na berlinda. O Gun Brother vai receber o poder Coringa também amanhã. E dessa vez é o poder da palavra que vai dar poder de indicar alguém ao paredão. No mesmo dia também amanhã acontece a prova do anjo. Então vamos aguardar aí essas novidades, né? Do processo todo lá do BBB. E uma revelação da Pitel. A Fernanda e a Pitel, que cresceram muito agora no jogo, né? Elas formam uma das duplas que ainda estão na disputa, né? Enquanto conversam, a Alagoense faz uma revelação para a Carioca. Vamos ver que revelação é essa? Vamos ver. Você viu aí que revelação que é? Eu não entendi muito, não. É, e durante a festa de quarta-feira, o Davi estava um pouco alterado, como vocês viram. Ele acabou ficando muito próximo ali da Pitel, né? Beijou a bochecha da Pitel. E o Matheus ficou preocupado com o amigo, né? Com o brother. Vamos ver. Ai, ai, morra de inveja mesmo. Olha aí, só. Nossa senhora, pode botar uma pra mim aqui, por favor. Mas a Isabelle curtiu bastante a festa da líder Raquel, mas acabou ficando mal no finalzinho da festa, né? A sister começou a sentir fortes cólicas e foi amparada ali pelos colegas de confinamento, né? As dores eram tão intensas que a Cunhã chegou a vomitar e passou pelo atendimento médico duas vezes. Vamos ver. Ai, creme. A cara dela tá bonita aí, mas as dores foram intensas, né? Tadinha, aí ela tá bonita. É. Ai, mas cólica também acaba com a mulher. Assiste o Volte Contá, que ensina como parar. Bom, e no BBB 24, a Isabelle passou por atendimento médico após sentir esses males todos aí, mas agora parece que tá tudo bem com ela, né? Graças a Deus, olha o teu aí, ó. Graças a Deus. Come aí, enquanto eu dou um recado. Tá, e eu vou sair do BBB, que tem novidades aí pra vocês do Caso Anaríquima. Ah, do Caso Anaríquima. Já vem aí, é bomba? É bomba, 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 Caso Anaríquima aqui no programa. Uma bomba, bomba? Uma bomba, bomba, é. Ai, meu Deus do céu. Então come a bomba de carne moída aí. E a gente já fala, bomba, bomba, bomba. E não é só essa bomba de carne que tá uma delícia, viu? Tá muito boa. Qual é a bomba aí, Leonor? Não, a bomba é sobre o Edu Guedes e a Anaríquima, porque hoje no programa dele de manhã, o Edu Guedes, a Anaríquima entrou fazendo um merchan no programa, gravado e tal. E aí, quando acabou o merchan, ele mandou um beijo carinhoso pra ela, assumindo, né, mais uma vez, deixando claro que está rolando mesmo o romance. O que complica muito a vida jurídica dela, vamos dizer, né, a situação dela. Mas, de qualquer forma, não tem mais como negar que o romance está rolando, né? Então, deixando claro. E muitas pessoas se perguntam como ela conseguiu. É. Porque com um baita barulho daquele, com uma criança, com problemas, né, do Alexandre. E aconteceu, acabou acontecendo. Exatamente. A gente fica aqui só na torcida pelos dois, porque deram munição pro Alexandre. Exatamente. Que agora tá pedindo até a prisão preventiva do Edu Guedes. Do Edu, e aí ela pode perder a guarda da criança, uma série de coisas aí que correm risco, né? Bom, mas enfim, vamos aguardar e que eles sejam felizes enquanto durar o amor, né? É isso daí. É isso aí. Uma gérima linda, né? Olha o vídeo aí, ó, completo. Ficou bem. É, ficou bem, né? E ela interagiu com os seguidores, né, a Isval Verde, e desabafou sobre a dificuldade pra se alimentar devido ao diagnóstico de uma doença celíaca. Muita gente tem isso, né? Uma doença autoimune desencadeada pelo glúten. Ela falou assim, eu tenho dificuldade sim de me alimentar. Às vezes eles falam que não tem glúten, e tem. Aí fica tudo meio ruim pra mim, ela falou. É triste mesmo. Esse tipo de coisa, eu que sou diabético, tem algumas coisas que eles põem pra poder fazer comidas diet, botam lá um si, alguma coisa, e que realmente faz muito mal pro organismo. Então, é complicado, viu? É difícil se tratar nesse país. Ela tá namorando hoje da Vanessa? Tá, estamos praticamente casados, né? É mesmo? Tá indo legal, é? É, exato. Marcos Boaz, maravilhoso. Então, estamos juntinhos. A fila anda mesmo, hein, Léo? É, tá durando. Nessa tua área aí, meu Deus do céu. E olha, pra encerrar... Ninguém vai parar. Seu Instagram? É arroba leonlobotv. A gente já volta. Estamos de volta, né? Estamos de volta. Olha, olha essa daqui, foi a que a gente colocou. Olha que linda. No ar que vocês viram que ele fez. Olha que coisa mais linda. Como fica bom isso, não? Porque toda dona de casa sabe que esse bolo de carne que a gente faz, às vezes ele fica muito ressecado, né? Já comeu? E pesado. Mesmo que você coloque... É, fica pesado. E assim, não. Ele fica maravilhoso. Olha que legal. Agora, se tiver um chefe pra fazer, melhor ainda, né? Chama a gente. Se não for a gente, chama o caldão aí, né? O assador que ele vai na sua casa fazer churrasco. Pra dois, pra três, pra vinte, pra dois mil até. Ou mais. Maravilha, né? Pra três mil e quinhentos. Olha, Iago, mostra de novo o céu pra gente. O céu tá lindo, tá azul, mas não sei não, viu? Tem umas nuvenzinhas ali, é capaz de chover. Cuidado com a chuva. Um beijo. Até segunda. Até segunda. Amanhã espero vocês no teatro, seis e meia da tarde. Beijo. Rúdico Vá. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri power de vocês no teatro, seis e meia da tarde. Tchau. Tchau. O que é isso?